Estava comendo uma tâmara aqui, olha que beleza, ganhei uma tâmara na rua. Sensacional. Ai, mostra pra gente, a gente morre de curiosidade. Tâmara não é bonito, né? Não, mas é uma delícia. E aí tem mercados específicos, né? Parece uma barata amassada aqui, ó. Parece uma barata amassada, mas é uma delícia. É muito gostoso. Vocês sabem que tâmara tem um dito muito bonito chamado quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Porque uma tamareira demora um século pra começar a dar seus frutos. Então, quem plantou a árvore nunca comerá os frutos dessa árvore. Então, a tâmara tem essa simbologia bonita, né? Da generosidade. Aliás, uma pessoa na rua foi... O Coutinho tava comigo. Ô, Coutinho, você tava comigo quando a gente ganhou essas tâmaras aqui de presente, lembra? É uma moça que eu não sei porquê deu pra gente tâmaras e esse pingentezinho aqui que eu tô usando, ó. Come tudo. Com a bandeirinha do Catar. Aqui na minha... Aí o Coutinho não quis, ele é enjoado, né? Tem nojinho e fala, ah, não vou comer isso aqui, não. Eu peguei e tô comendo agora. Por isso que ele tá inteiro. Tá bem saudável, carinha boa. Tá bem gostosa essa tâmara, viu? Já o cabelo, né, Coutinho? A gente não pode dizer o mesmo. O Yuri Barber tá chateado que vocês falaram mal do trabalho dele. Yuri Barber. A gente achou que ficou legal. A gente quem? Não, a Sheila não. A Sheila é a Carla não. Não, eu gostei. Só que a gente gosta de tirar um sarro e os nossos ouvintes também, Coutinho. E apelidaram esse seu corte de Richarlison. Bombo. Sacou? Carlos Alberto. Olha o raiozinho aí, pra quem tá acompanhando na live. Rolou um raiozinho. Raiozinho, olha lá, Rodrigo. É, gente. Pra quem não tá na live, eu vou só descrever. Tá, ó. Uma maravilha. As laterais, assim, tão bem batidinhas, né? Bem raspadinhas e tal. Ele deixou o topete, assim, a parte da frente, né? Mais altinha e tal. E na lateral, onde tá mais raspado, fez um raio. Dois. Dois raios. Ah, ou é um raio cheinho, né? Um raio cheinho, pode ser também. Isso. É, eu vi um raio cheinho. Eu vi uma marca da antiga Zumpi, lembra? Das calças Zumpi? Ah, é verdade. Esse raio aí. Mais do tempo. Né? É, é. É assim, Sheila. Eu e adulto Ney. Muito parecido, muito parecido. É, o corte de cabelo. Bom, vamos contextualizar, né? Pra quem não acompanhou o início da nossa jornada aqui, ali por volta de sete e pouco da manhã, eu bati um papo com um barbeiro da seleção, barbeiro oficial da seleção, que já cortou mais de dez cabelos por aqui, só nessa Copa do Mundo. Mais de dez cabelos não, mais de dez jogadores, né? Pedro, aí tá o Militão, ele cortou o cabelo do Rodrigo, do Vini Júnior, do Marquinhos, do Neymar, mas não nessa Copa do Mundo, em outras ocasiões, e ele veio pra cá, trazido pela família do Rodrigo, atacante da seleção brasileira, e já que ele tá aqui, ele faz parte da equipe de barbeiros da seleção brasileira, tá ele e mais dois, cortando o cabelo da rapaziada. E aí eu bati um papo com ele hoje, aproveitei e cortei o meu cabelo, e ele contou alguns bastidores da seleção brasileira, é muito interessante. Ele disse que o barbeiro funciona quase como um psicólogo, um psiquiatra da seleção, psicólogo, né? Psiquiatra, acho que é demais. Porque os jogadores falam de tudo com ele, de tudo. Problema na família, de casos, namoros, de particularidades, como eles vão comemorar o gol, ele participa também, ah, você acha que aquela dancinha, ensaia a dança, eles gostam de cortar o cabelo com uma musiquinha no fundo, então a galera ensaia a dança enquanto tá o outro cortando o cabelo. Ele diz que eles falam de tudo, menos de futebol. Não falam da tática, não reclamam de posicionamento, não. E ele achou, no jogo da véspera contra a Coreia do Sul, depois que o Brasil tinha perdido pra Camarões, ele achou o clima muito bom, ele achou que os jogadores estavam com a faca dos dentes e ele falou, eu fui pro estádio tendo a certeza de que ia ser um show, que os jogadores iam jogar bola, iam golear, porque ele vê pelo jeito, pela maneira com que os jogadores estão na véspera ou anti-véspera da partida. Hoje ele vai cortar o cabelo da rapaziada, pra eles ficarem na régua no jogo de sexta-feira contra a Croácia. Então ele vai começar a cortar hoje o cabelo, pro pessoal tá bonitão ali na sexta-feira e diz que o Vinicius Júnior é um dos mais vaidosos da seleção, ele tá sempre cortando cabelo, sempre cheio de creme, de shampoo, de produtos de beleza e que o pessoal faz sempre uma bagunça, o pessoal é muito animado e ele cobra, tanto dos clientes dele em Santos, no litoral sul de São Paulo, quanto dos jogadores de futebol, cerca de 100 reais por corte. Ele dava todo o equipamento dele. Ele veio aqui na minha casa com todo o equipamento completo, a gente montou ali um salão de beleza no meu quarto e ele cortou o meu cabelo assim. E ele é muito, muito gente fina, fala bem pra caramba e a gente vai mostrar essa matéria na íntegra aqui na programação da Band News FM, toda a conversa que eu tive com ele na íntegra e uma reportagem com imagens nas nossas redes sociais e também no Jornal da Band, que tem transmissão simultânea na Band News FM a partir das 7h20 da noite. Ô Coutinho, rapidinho, quanto custa um boné aí em Doha, só pra saber? Eu não, o boné eu não sei, mas a máquina de raspar cabelo custou 80 que eu vi. Ah tá, não, só pra ter uma ideia, sei lá. É bom que a gente tenha alternativa, né? Tá bom. É um moicano com um raio. Fala, fala. Mas dizem que o árabe é muito bom de chá, né? Será que eles são bons de chapéu também? Ah, não. Ô Megali, deixa que eu pergunto pra eles. Chá comigo. Tchau pra vocês, gente. Beijo. De Copa do Mundo vocês não vão falar, né? Preparativo da seleção a gente já falou mais cedo com camarão e tal, né? Futebol pra quê, não é mesmo? Mas não tem, não tem novidade. Vocês viram ontem, ontem só os reservas treinaram, né? Aí o Everton Ribeiro foi lá e trocou a fralda do filho no campo. Foi bonitinha a cena, não sei se vocês viram. Ele não quis deitar o moleque no gramado, então ele trocou a fralda em pé. Quem é pai sabe, pai ou mãe, sabe que é mais difícil assim. Mas trocou direitinho, então foi meio que um dia de relax, né? E hoje a gente não tem informação, porque o treino vai ser fechado, vai começar já já. Daqui a 34 minutos, e aí o que a gente tiver de novidade, a gente vai ter a partir das 7 horas da noite, aqui no nosso horário, uma da tarde pra vocês, com a entrevista do Vinícius Júnior. Só ele vai falar. De resto não tem mais nada. Tá todo mundo aqui se preparando pros jogos de sexta-feira, viu Sheila? A grande notícia de hoje foi a chuva. Pra você ver como não tá acontecendo nada mesmo. Pois é, rapaz. Tá bom. Mas é assim, a gente sabia que ia ser assim. É, então, dia sem julgo é assim, a gente sofre, mas a gente gosta. A gente gosta de falar do cabelo do Coutinho. Tá bom, então. Já já a gente retoma o contato com o Coutinho, com o Megale, com toda a nossa equipe lá no Catar, trazendo informações, claro, também acompanhando o dia das seleções e tal, os treinamentos, preparativa da seleção brasileira pra sexta-feira. Vamos em frente.